O Senhor, amei o Senhor, ele ouviu a minha voz, ele ouviu a minha voz. Perdido me encontrou, da morte me livrou, quebrou as barreiras, quebrou as barreiras. Sente que preso ao meu prazer e amor, mas hoje eu conheço a verdade do Senhor. Me livrou, me livrou. Sonhos a me ilustrar, quebrou as barreiras, quebrou as barreiras, quebrou as barreiras, quebrou as barreiras. E isso é o meu Só para Deus, tudo é que eu adorizei Oh, 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 oh É que te louva, Senhor Te adorar aonde for Quero sempre eu amar o teu poder voltar Minha vida entrego a ti Quero apenas te seguir Quero sempre me ver assim Quero de novo assim Te adorar aonde for Você tem o teu poder voltar Minha vida entrego a ti Quero apenas te seguir Quero sempre me ver Quero sempre me ver Meus preconceitos, me gritos, meus erros Quero sempre me ver Nas crianças que me querem no passado Nem me ver de novo assim Meu Deus do céu Minha vida entrego a ti Minha vida entrego a ti Minha vida entrego a ti Quero sempre me ver Minha vida entrego a ti Minha vida entrego a ti Minha vida entrego a ti A esperança que é invenção 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 Foram a graça, Deus não, e hoje saem de sol Agora começa aqui, e agora, a natureza A gente está muito cansado, feste, mandando um pouco a caralho Aonde a glória nunca para sempre, deixou o ensaião Pra quando chegar, não descer a ser, uma rede moral Se você quiser, também pode cantar Se descanso em meus braços, merda e mandando um pouco a caralho Aonde a glória nunca para sempre, deixou o ensaião Pra quando chegar, não descer a ser, uma rede moral Se você quiser, também pode cantar Nesse lindo moral Nino 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 moral Glória, glória Nossa história é festa Nossa história é festa É festa de louvor É festa de louvor Cantando os povos anjos Cantando os povos anjos Estou ensaiando Pra quando chegar Não me espera cedo Naquele morar Se você quiser Não me importe Não me importe Achei esse espanso Entre os braços do mestre Cantando o povo a canaã A rosa glória dura para sempre Estou ensaiando Pra quando chegar Não me espera cedo Naquele morar Se você quiser Também pode cantar Um novo terá força Um novo terá força Um novo com vitória Um novo com vitória Um novo com vitória Até chegar Os meus vitórias Glória, glória E os tu ensaiando, mas quando chegar Vão vencer, eu venho naquele coragem Se você quiser, também pode cantar Tu voce em mim!